As crianças diagnosticadas com TEIA, elas têm déficits, perdas na questão socioemocional. Ela não tem perdas cognitivas, ela só terá perdas cognitivas se, por exemplo, ela tiver uma comorbidade. Mas não é o caso para nós discutirmos hoje, em outro momento. Mas neste momento, nós vamos ver que essa criança tem grande dificuldade de reconhecer as pistas sociais. Por exemplo, ela vai numa festa, ela vai numa festa. Nessa festa tem luzes, tem cores, tem movimentos, tem sons, tem cheiros, tem pessoas, tem objetos. Essa é a grande dificuldade da nossa criança, de fazer esses ajustes que são necessários. Se o barulho está alto, eu posso dizer para alguém, olha, isso está me incomodando. Se é aquele sanduíche que tem um cheiro diferente, eu não vou comer aquele sanduíche. Se tem uma pessoa que fala alto e dá umas risadas altas que eu não consigo entender, eu me afasto. Então, tudo isso são ajustes que nós fazemos. E a nossa criança autista tem essa grande dificuldade de fazer esses ajustes com todas as coisas que estão no meio ambiente. Dificuldade de interagir. Quando a gente fala interagir, não é só com pessoas, são com todas as coisas que se apresentam. Por isso, consequentemente, a gente vê comportamentos alterados. Essa é a grande dificuldade. Então, conhecer o seu filho, conhecer o seu aluno, conhecer o seu sobrinho, ou a pessoa que você quer realmente trabalhar com ela, conhecer ela vai ajudar a melhoria do comportamento. Eu só posso auxiliar a criança autista se eu sei o que está acontecendo com ela.